Eu faço uma graça aqui ó, toma Acho que eu vou usar o Aralto Pra detrinket Vai no chão, vai no chão Tá limpo, tá limpo Caralho, limpou, limpou Ficou limpo e o chão, olha só Caralho, rapaziada Mano, nem fudendo Olha isso aqui, não tem uma poeira aqui Uma, uma velho Uma poeirinha Eu passo o pano